Música Olha, a dica é procurar primeiro fazer um bom grupo de fotografias, um bom fotógrafo e a partir daí procurar uma agência. Esse é o meu primeiro passo. E também ver a opinião das pessoas. É muito importante, às vezes a sua mãe acha que você pode ser modelo, a sua avó e de repente, às vezes, não é só ter beleza, são outros requisitos, por exemplo, a altura é muito importante, o corpo é muito importante, tem que ser alta e muito magra, tem que ter um biotismo para a passarela, não é para qualquer pessoa queira ser moderna. Apesar de que já pode ter um costume lindo, mas não vai muito longe, então tem que ter essa consciência e perguntar para as pessoas que realmente trabalham com isso o que realmente elas acham. é muito importante. A minha família é uma família de italianos e alemães, então meus avós é muito alto, então eu já tenho um biotipo, então eu joguei vôlei muitos anos e não se desenvolveu mais aí da minha altura. A minha família é um esporte muito importante, eu jogo bolinho de praia no Rio, eu jogo tênis, eu jogo, não profissionalmente, mas continuo jogando, é um prazer. Quero voltar a trabalhar sim, gosto muito de atuar, mas tem que ser uma coisa que me agrave, um papel que eu tenho vontade de fazer. Eu acho que na vida tudo vale a pena quando você faz uma coisa que você gosta, e fazer uma coisa que você não gosta ou uma coisa que você não te agrada é ruim, porque você não vai se desenvolver, você não vai crescer naquilo. Então, tem muita coisa acontecendo na minha vida, a televisão é uma delas. Mas, claro, se for um papel legal, se for uma coisa que eu tenho vontade de fazer, mas senão também tem outras coisas acontecendo. Eu acho que na vida você tem que ter vários caminhos, assim mesmo. Você não pode ficar parada só numa coisa, porque aí, se a coisa não vai acontecer que você pensa que deveria acontecer, você acaba profiteada, não é? Então, eu sou uma pessoa muito ativa, trabalho muito, trabalho sério, e as coisas acontecem, graças a Deus. Eu queria mandar um beijo pro blog da galera.